Fábricado na cidade de Carnaúba dos Tantas, Cerâmica União, onde você encontra telhas, tejolos e lajotas, qualidade, tecnologia e responsabilidade. Em Cruzeta, Cardeirinho Esportivo, tudo em material esportivo no centro da cidade de Caicó. Em nome também de Tavares Autopeças Pousada Tavares, Construções Tavares e Cerâmicas Tavares, na cidade de Pareilhas. Tudo pronto! As duas equipes já enquadram aqui no Nonozão Ginásio Polo Esportivo, na Ilha de Santana, na cidade de Caicó. A equipe de Tenente Laurentino Cruz, entra em quadra toda de azul, somente as meias pretas. E a equipe de Jucuruto, meias verdes, calções, vermelhos com camisas, vermelho e branco, listras no sentido vertical. E a bola rola, daqui a pouquinho, aqui, no Ceridozão 2019. É o 35º Ceridozão que está sendo realizado aqui na cidade de Caicó. O palco do futsal masculino e feminino é aqui, no Nonozão, na Ilha de Santana. O palco do vôlei masculino e feminino é no Ginásio Manoel Torres, no bairro Castelo Branco. Daqui a pouquinho, uma bola rola. E a gente vai acompanhar pra você. Eu agora decidi fazer as transmissões do futsal feminino daqui pra frente. E a gente vai acompanhar tudo no futsal feminino, até porque os nossos internautas estavam cobrando aí. Mas eu fiz um contrato com a TV e eu conversei com o proprietário. E a gente vai fazer agora a cobertura do futsal feminino. Todos os jogos a partir agora, até o término do Ceridozão 2019. Alô, galera, que está com a gente, interagindo já aqui, na TV Três Rios, na nossa frente, só você. Ok, boa tarde a todos os telespectadores da TV Três Rios. Então, como o nosso amigo Jota Alves falou, o contrato era só os três últimos jogos. Mas a demanda foi tão grande, Jota, que foi o jeito de atender os ouvintes, né? Os ouvintes fazem parte também. Se não fossem os ouvintes, a gente não estava aqui, né? E pra não ficar naquele impasse, dizendo que a gente estava transmitindo só o jogo. E a gente agora resolveu fazer pra todos os jogos daqui, pra o final do campeonato. É com você, Jota. Que legal, rolou a bola. A equipe de tenente vai pra bola. Tentou ali. Chegou batendo. A jogadora lá de tenente Laurentino, Lohane. A bola sai. Meta pra goleira. Monaísa, da equipe de Jucurutu. Chegou ali. Vai tentando a jogada. Olha a bola rolando de novo. Chegou Debinha, bateu. A bola sai, escanteio que favorece a equipe de Jucurutu. Vai pra cobrança ali, a própria Debinha. Jogou aqui, na zona potência. Ela domina. Tentou por ali a Debinha, a bola sai. É meta que favorece a equipe de tenente Laurentino Cruz. Vai pra bola. Vai pra bola. Tentou aqui. Jogadora da equipe de Jucurutu. Voltou ali. Nazaira. Incrementa a jogada, chega tirando. A número 5, Deleia. Da equipe lá de tenente Laurentino. Recuperou Deleia. A bola ficou ali com a zona potência. A zona domina, levanta a cabeça, volta mais atrás pra Debinha. Cochilou Debinha, chegou ali tenente Laurentino. Defendeu a goleira Monaísa, da equipe de Jucurutu. Olha, chegando o tenente, bateu. Gol. De tenente Laurentino. Camisas 8. Lohane fez o gol. Tá na frente agora, tenente. Lohane meteu lá dentro. 1 a 0. Tenente Laurentino Cruz. Aqui no Ceridozão 2019. 1 a 0 aí pra tenente. Lohane foi quem marcou o gol. Olha a bola. Tentou Debinha. Abra a jogada. Zaira. Tocou ali na potência. Jônia potência passou na primeira ali. Caiu, é falta em cima dela. Favorece a equipe. Lá de Jucurutu. Tá perdendo pelo placar de 1 a 0. Aqui no Futsal Feminino. Ceridozão 2019. Caicó, Rio Grande do Norte. TVT Três Rios. Na nossa frente. Só você. Vai fazer a cobrança da falta, Debinha. Bateu de longe a Debinha. A bola sai. É tiro de meta. Favorecendo a equipe de tenente. Laurentino Cruz. Tá vencendo pelo placar de 1 a 0. Jaqueline é quem domina pela equipe de tenente. Tentou a jogada. Debinha recuperou. Bateu. É gol. Gol. De Jucurutu. Debinha. Camisa 13. Empata o jogo aqui. No nonozão. Futsal feminino. Olha chegando o tenente com Jaqueline. Bateu de longe. A Jaqueline a bola passou. A direita da goleira. Mona Isa. Alô internauta. Aquele abraço pra você que está com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha a Debinha. Tentou a jogada. Chegou ali. A Brenda. A bola sai. Lateral. Que favorece a equipe de tenente. Já fez a cobrança. A Brenna. Ficou ali com a goleira Mona Isa. Da equipe de Jucurutu. Chamou pro jogo. Tentou aqui. A Zaira. Chegou por baixo ali. A jogadora da Eleia. Da equipe de tenente Laurentino. Fez a falta. Favorece a equipe lá de Jucurutu. Na cobrança ali. A zona potência. Um a um aqui no Seridozão. Futsal feminino. Aberto. Vai fazer a cobrança da falta. A zona potência. Abriu ali. Para a Zaira. Tentou a jogada do outro lado ali. Jona potência. Olha só. Chegou. Bateu. Era a Debinha. Boa jogadora Debinha. Camisa número 13. Da equipe de Jucurutu. Olha ela com a bola aí. Domina a Debinha. Tocou aqui na Maria Clara. Fez o breque na bola. Volta mais atrás ali com Zaira. Dominou. Tentou Maria Clara. Chega tirando a equipe de tenente. Recupera ali. A Brenna. A bola vai saindo aqui. Em lateral. Já foi cobrado ali para a goleira. Juliana. Tentou a jogada. Chega na bola Zaira. Pela equipe lá de Jucurutu. A bola sai. Lateral favorece a equipe de tenente. Vai para a cobrança ali. Lohane. Pela equipe de tenente. Laurentino Cruz. Um a um aqui no Seridozão 2019. Futsal feminino. Categoria aberta. Um abraço para você que está com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegou na Brenda. Tentou valer a jogada com Deleia. Recupera. Vai-se embora Lohane. Chega Debinha. Acabou com a festa. Deixou na clara. Olha Debinha de novo. Vai-se embora. Olha a Jona Potência. Fez o giro ali. Recupera a equipe de tenente. Jogou com Deleia. Tentou Lohane. A bola não saiu. Chega ali na Zaira. Deixa para a goleira Mona Isa. Olha a Mona Isa. Fez ali o arremesso. Tentou a clara. Ela rodou por ali e voltou. Aqui na número quatro que é a Zaira. Zaira buscou Debinha. Bola sai. Lateral que favorece a equipe de tenente. Lauren Trino Cruz. Um a um aqui no Ceridozão 2019. Pousada em restaurante da Amizade. Organização neta do bar. Lá em Cruzita. Chutou Debinha. Defesaço ali. Da goleira Juliana. Lá de tenente. É escanteio. Vai para a bola ali Debinha. Bateu na clara. Domina. Jogou ali na Zaira. Bateu. Defendeu Juliana. Eletrônica Progresso. Avenida Ceridó. No centro da cidade de Caicó. Droga Center. Saúde em primeiro lugar. Queijeira Ceridó. O melhor da região. Cipriano. E família. A bola sai. Meta. Monaísa. Quem faz o lançamento ali com as mãos. A bola sai. É lateral. Favorece a equipe. Deixe o Curutu. Um a um. Aqui no futsal. Feminino. Aberto Ceridózão. Realização da Liga Caicó de Futsal. Com apoio da Prefeitura Municipal de Caicó. Prefeito Batata. Olha a Monaísa. Tentou a jogada. Recuperou ali a Ana Clara. Vai-se embora ali. Passou. Aqui para a Jona Potência. Vai marcar. Chutou para fora ali a Jona Potência. TV Três Rios. Na nossa frente. Só você. Então boa tarde aí. A Rosemaria. A Rosemaria Silva. Todos vocês que nos acompanham. Maria Vitória. Coloca o nome da cidade. Onde vocês estão aí. Para a gente. E mandar um alô. O pessoal que está aí. Assistindo em qualquer cidade aqui. Do Ceridózão. Também no Rio Grande do Norte. Quem sabe no Brasil. Todo ligadinho na TV Três Rios. TV Três Rios. Da nossa frente. Só você Jota. Olha o jogo. Vai-se embora aqui. Equipe de Jucurutu. Entrou a jogada. Bola sai. Apenas. Tiro de meta. Que favorece a goleira Juliana. Vem para o jogo aqui com Lohane. Domina Lohane. Tentou Jaqueline. Jaqueline abriu aqui na Deleia. Deleia não entendeu. A bola sai. Lateral. Que favorece a equipe de Jucurutu. Douglas Chaves. Em Cruzeta. E São José do Ceridó. Rede mais. Jotaraújo. O bom vizinho em Cruzeta. Chega ali a equipe de Jucurutu. Vem para o jogo aqui. A Zaira. Domina aqui a Lohane. Pela equipe de tenente. Chega o Debinha. É lateral. Que favorece. A equipe de tenente Laurentino Cruz. Um a um aqui. No futsal feminino aberto. Ceridózão 2019. Tentou a jogada ali do outro lado. Buscava a Luana. Ela não dominou. A bola sai. Lateral. Já fez a cobrança. Vai-se embora. A Rafaela pela equipe de Jucurutu. A bola saiu aqui. Debinha vai para a cobrança. Do lateral já cobrou ali na Rafaela. Domina a Rafaela. Chama para o jogo ali a Jona Potência. Esta domina. Tentou passar na jogada individual. Chegou por baixo ali a Brenna. A bola sai. Lateral que favorece a equipe de Jucurutu. Um a um aqui no futsal feminino. Olha a Debinha. Passou. Chutou em cima. Da Luana a bola sai. Lateral. Debinha vai para o jogo. Tentou ali a Rafaela. Dominou aqui no pivô. Na Jona Potência. Girou. Ainda ela. Vai tentar bater. Organiza a jogada ali na frente da área de meta. Olha a Jona Potência. Voltou na Rafaela. Bateu Rafaela. Bateu ali em Jaqueline. Vai saindo. É lateral para a equipe. Diz o Curutu. Vai para a cobrança. Já fez a cobrança ali. Tentou passar. Não passou. Recuperou Luana. Olha a equipe de tenente. Domina. Debinha. Inclementa na Rafaela. Chegou por baixo ali. Luana pela equipe de tenente. Lateral. TV Três Rios. De Cruzeta. Na nossa frente. Só você. Ok. Tomando um abraço a todos que nos escutam. Em Acari. Lá no Bar do Gil. Também. Nossa amiga Thalita Monteiro. Lá em Cruzeta. Continua um a um. Um para a equipe de Jogurutu. Um também para a tenente Laurentino. Olha só. Chegando por ali. Vai bater. A bola saiu ali. Domina Brenda. Voltou na Rafaela. Bateu de longe. Defendeu a goleira Juliana. Pela equipe de tenente. Já saiu aqui na Lohane. Incrementa ali na Luana. Tentou passar a Luana. Ainda ela. Tentou a jogada aqui com Jaqueline. Domina a Jaqueline. Volta aqui na Lohane. Tentou Lohane. Jaqueline é quem domina. Pela equipe de tenente. Olha a Jaqueline aí. Vai lá Jaqueline. Ainda ela. Abriu aqui na Lohane. Vai bater. Gol. De tenente Laurentino. Lohane é o pai da criança. Ela de novo. Aumenta. Tenente dois. Jogurutu um. Lohane foi quem. Colocou lá dentro. Mandar um abraço aí para Pedro Lucas. Futuro vereador lá em Cruzeta. Três Rios Web Rádio. Sempre presente. Talita Monteiro. Abraço Ivanildo Dantas. Você é show papai. Que beleza. Um abraço aí para toda a galera que está com a gente. Carinho legal dos internautas. Acompanhando. A TV Três Rios lá de Cruzeta. Olha só Lohane. Tentou. Chegou. A Joana. Potência. Mas o árbitro já tinha pegado a falta mais atrás aqui. Que favorece a equipe de tenente Laurentino Cruz. Deus. 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 A Rain. Abram. Deus. A monastery. Aлиз. Deus. Akan. Deus. Enquanto isso, vamos mandar um abraço O pessoal que está com a gente Jane Creide, Jane, as meninas de cruzeta Não estão jogando não Tem um ano em Angicos, tem outras aqui no Corinthians de Caicó A seleção mesmo de cruzeta Não entrou esse ano, né, Thalita Eita, jogão, quero mandar um abraço O pessoal em São José do Ceridó Olha a equipe de Chucurutu A gente estava organizando aqui a lista das meninas Para ficar com mais brilho para a gente trazer a narração A bola saiu Jogadora Jaqueline fica caída ali Lá de Tenente, Laurentino Cruz 2 a 1 para a equipe de Tenente, hein Aqui no Cerido Ação 2019 TV Três Rios Na nossa frente, só você Alô, Dedezinho, porrozeiro Lá em Parnamirim, ligadinho na TV Três Rios Manda um abraço ao pessoal lá em Florânia Carnalba dos Dantas Tosca É, o Toscano foi dar um cheiro Um cheiro, ele disse que foi dar um cheiro, viu, Jota? E Maria, estava com saudade Mas disse que era um pé lá e outro cá E outro cá, outro cá Grande Toscano É bem ligeirinho, viu, disse que ainda vem hoje nas carreiras Pensa no Tosca Toscano tem 50 anos de bagagem Rádio, televisão e tudo mais Grande Toscano Viu, Jota? O cara, Toscano está bem Doido ou não? Senão eu estava internado Ele entendeu Alô, Tosca Lá em Carnalba dos Dantas A gente, enfim Sabe muito, viu? Bola parada Uma falta ali Favorece a equipe De Tenente Laurentino Cruz Vai saindo ali da quadra A jogadora da número 18 Jaqueline Volta para o jogo ali Adeléia Número 5 Domina ali A Iane A Iane Olha ela com a bola aí Deixou aqui para Deleia Olha a bobeira Defendeu o Juliana Tira de lá a Brenna Organiza a jogada por aqui A bola sai lateral Que favorece a equipe de Jucuruto Vai para a cobrança aqui Camisa número 2 Liz Tocou errado Brenna domina Tocou errado também A bola sai É da equipe de Jucuruto Volta para o jogo ali A miojo Ela deve Deve comer muito miojo, né? Deve ter macarrão instantâneo aí A miojo número 10 Da equipe de Jucuruto Olha ela aí Olha ela Tentou a jogada Incrementou aqui na Luana Luana Tentou por ali Chegou a debinha Não quis brincadeira É lateral Favorece a equipe de tenente Já foi cobrado Chega a Rafaela Joana potência Domina pela equipe de Jucuruto Deixou na debinha Organiza a debinha Fez a jogada com a Rafaela Voltou na debinha por aqui É o futsal feminino Aberto aqui no ciridozão Recupera A Yane Pela equipe de tenente Olha a tenente chegando Defendeu Monaiza Já sai rapidinho Com a miojo Olha a miojo Vai-se embora Por ali Tentou Joana Recupera Vai-se embora Agora a deleia Tocou errado Domina Deblinha Pedalou Ainda debinha Vai-se embora Pela equipe de Jucuruto Bateu Defendeu A goleira Juliana Já sai aqui rapidinho Com a Yane Tentou ali A Luana Bola sai Lateral Que favorece A equipe De tenente Laurentino Cruz Vai vencendo pelo placar De dois a um Aqui no futsal Aberto Feminino Imagina aí Viu meu amigo Ivanildo Dantas Essa equipe do Globo Lá de tenente Perdeu de catorze a um Para o Corinthians Hoje está ganhando Da equipe de Jucuruto É futebol É verdade Olha só Tentou a jogada Defendeu Monaiza Monaiza chama para o jogo ali Matou no peito A Jona Potência Desce na quadra Na jogada individual Olha a potência aí Virou para a perna esquerda Agora na direita Tenta a debinha Chutou a debinha A bola sai Em escanteio Que favorece A equipe De Jucuruto Volta para o jogo ali A Jaqueline Olha a potência Domina Voltou na debinha Vai preparar Vai bater A bola passou Pois é Um abraço aí para a galera Do Palmeiras Do Palmeiras de Angicos Com a gente Acompanhando Na telinha da TV Três rios de cruzeita Olha só Chegando aqui A Rafaela Pela equipe de Jucuruto Tentou ali na Jona Potência Fez uma de pivô Por ali Voltou na debinha Olha a debinha Bateu de pico Na frente da área A bola subiu Tiro de meta Pedido de tempo Aqui Para a equipe De tenente Laurentino Cruz Está vencendo Pelo placar de Dois a um Em nome Das Bulaças Canaã O verdadeiro Sabor do produto caseiro Cadeirinho esportivo Tavares Autopeças Pousada Tavares Construções Tavares Cerâmica Tavares Todas em cruzeta Cerâmica União Em nome também De Rede Mais Jotaraújo Um bom vizinho Em cruzeta Douglas Chaves E serviços Cruzeta E São José Do Ceridó Supermercado Lucena Queijeira Ceridó E também Drogacente Saúde Em primeiro lugar Ok Um abraço Pessoal João Câmara Está com a gente Também na Cidonia Em Macaíba Também Entendente da orientação Está em peso Eleize A Carla Joana Potência Isso aí Então um abraço A todos Um para cá O nosso narrador Já falou Está dois a um Para a Tenente Laurentino Jota Exatamente Dois para a equipe Do Tenente Um para a equipe De Jogurutu Aqui no Futsal Feminino Aberto Ceridosão 2019 Realização Da Liga Caicó De Futsal Apoio da Prefeitura Municipal De Caicó Prefeito Batata Mandar um abraço Para o grande amigo Prefeito Batata Antes de ser prefeito Já era meu amigo Grande Batata Aquele abraço A bola Vai ser Vai recomeçar o jogo ali Tiro de meta Para a equipe lá de Tenente Laurentino Cruz Sai para o jogo ali A Yane Domina aqui na Brenna Voltou na Yane Chamou para o jogo A Deleia Tem toda a jogada A Yane Recupera ali Rafaela Pela equipe de Jogurutu Deixou ali na Mioji Mioji domina Fez o breque na bola Passou na primeira Falta em cima dela Falta ali no setor Da ala direita Favorece a equipe De Jogurutu Vai para a cobrança A Joana Potência É a Joana Potência Faz tempo que joga Futsal aí No Ceridosão É uma falta Está sendo formada A barreira ali Da equipe de Tenente E Laurentino Quem sabe Dois a um Para a equipe de Tenente Em cima De Jogurutu Tomou distância ali A Joana Potência A Debrinha está aqui de lado Ela vai bater direto Preferiu no fundo Voltou ali na Mioji A Mioji não entendeu A bola sai Escanteio Mioji vai para a cobrança Já fez O árbitro Mandou voltar Que era lateral Lateral Vai lá Mioji Voltou na Joana Potência Parou Executou aqui Com Debinha Debinha Ainda ela Passou na primeira Chutou de Canhota Em cima de Jaqueline A bola sai Lateral Para a equipe de Jogurutu Futsal feminino Aqui No Ceridosão 2019 Olha a Joana Potência Puxou para a Canhota Veio aqui A Debrinha Na Joana Potência Ela tentou Bater ali De primeira A bola sai É apenas Lateral Que favorece A equipe De Tenente Laurentino Cruz Que está vencendo Pelo placar De dois a um Diga lá Ivanildo Mandou um abraço Do Nafato Mazevedo Que ontem estava Cobrando A transmissão Do futebol Feminino Está parabenizando Parabenizando Aqui a TV Tri Rios Parabéns Por estarem transmitindo O jogo feminino Também Obrigado Na Fátima Obrigado Pela audiência Pois é Se não fossem vocês Eu não estava aqui Transmitindo Que o contrato Foi outro Mas Olha só Chegando a equipe de Jogurutu Bateu a Joana Voltou ali na Mionge A bola sai lateral Obrigado Dona Fátima Por causa de vocês Nós estamos aqui No futsal feminino Na nossa frente Só vocês Pois é Jogo parado Perido de tempo Agora o sol Veio direto No meu rosto Viu cara Vou me esconder Por aqui Porque o sol Está aqui Castigando A gente No ginásio Nonozão Na ilha de Santana Na cidade de Caicó Transmissão da Três Rios TV Três Rios Na nossa frente Só vocês Estamos aqui No segundo andar É um pouco alto Aqui O sol está Passando o telhado Aqui mesmo na cabine Mesmo de frente Então está Dois a um O pessoal Mimara Medeiros Perguntando para cá Dois a um Para o tenente Laurentino Fátima Azevedo Valeu vocês Faz toda a diferença Obrigado Dona Fátima Pois é Dona Fátima Obrigado aí pelo carinho Como a gente Aqui na telinha da TV Três Rios De Cruzeta Jogo parado Terminou O jogo No primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Jogadores Já sentado ali Dois para a equipe De tenente Laurentino Um para a equipe De Jogurutu Terminou O primeiro tempo Alô Messias da Silva Show de transmissão Estamos falando Em nome de J. Alves Com setas Bolsas E calçados Na avenida Ceridó Sala 2 Ao lado do mercado Também Estamos trabalhando Da drogacente Saúde Em primeiro lugar Organização São Mário Sérgio Em Cruzeta 3473 2572 Supermercado Lucena E Chico Lucena Em São José Do Ceridó Droga Chaves E serviço Cruzeta Em São José Do Ceridó Rede Mar E J. Araújo O bom vizinho O bom vizinho Lá em Cruzeta Organização Josenes Jusceli Burachas Canaã Verdadeiro sabor De produtos caseiros A fábrica Fica localizado Na rua Vereadora Maria José Em Cárnambos Danta E Cerâmica União Onde você encontra Telestijolos E lajotas De qualidades E tecnologia Com responsabilidade Organização Nena E família TV Trem Rios Na nossa frente Só você Edjária Luana Manda um alô Para Edjária Goleira De Angicos Sempre acompanhando A transmissão Da TV Trem Rios Web Um abraço A Fafá Ruda Que está jogando A Cruzetense Que mora em Angicos E joga pelo time De Angicos Jota Tá legal Tá aí Final de primeiro tempo Dois a um Para a equipe de tenente Laurentino Cruz Aqui no futsal Feminino aberto Um abraço Para você Que está interagindo Com a gente E você Lá de Angicos Aquele abraço Obrigado Pelo carinho Da audiência Talita Monteiro Esse narrador É show Obrigado Talita Aquele abraço Vai começar O segundo tempo As equipes Trocam aqui de lado Daqui a pouquinho A bola rola Para o segundo tempo Dois para a equipe De tenente Laurentino Cruz Um para a equipe De Jucurutu Aquele abraço Para você Que está com a gente Obrigado Pelo carinho Da audiência Você que está Acompanhando aqui A nossa Transmissão Na TV Três Rios De Cruzeta Olha a bola Saída de bola Aqui para a equipe De Jucurutu Rafaela Quem domina Chegou aqui A Mioji Olha a Mioji Pela equipe De Jucurutu Ainda ela Tocou na Rafaela Tentou aqui na Mioji Chegou Fez o drible Por ali Ainda ela Volta a jogada Vem se embora Aqui a equipe De tenente Olha só Chegou a Deleia A bola sai Lateral Que favorece A equipe de Jucurutu Debinha Vai para a bola Tentou a jogada Ali com Rafaela Debinha Domina pela equipe De Jucurutu Debinha Olha a Debinha Aí Ainda ela Sassaricou ali Na frente De Jaqueline Não passou A bola sobrou Mas o árbitro Marcou a falta Que favorece A equipe De tenente Laurentino Cruz Está vencendo Pelo placar De dois a um Aqui no futsal Aquele abraço Aí a você Que está com a gente Interagindo na TV Três rios de cruzeta Olha a Deleia Domina Tentou a jogada Com o Jaqueline Perdeu Vai Debinha Deixou ali Na Jônia Potência Olha a Jônia Potência Aí ainda ela Jogou na Rafaela Mais atrás Tentou ali Rafaela Veio para o jogo Chama ali a Debinha Debinha vai lá Passou na primeira Chegou fazendo a falta ali A Lohane Pela equipe Lá de tenente Laurentino Cruz É uma falta ali Que favorece A equipe De Jucurutu Vai fazer a cobrança A própria Debinha Camisa Treze Da equipe De Jucurutu Apenas Lohane Na barreira Bateu Debinha A bola sai A direita Da goleira Juliana É meta Já vai para o jogo ali A Lohane Passou na jogada De efeito Ainda ela Tentou a Jônia Potência Recupera pela equipe De Jucurutu A Joana Jogou ali na Debinha Tentou Debinha Passou na primeira Recupera agora A equipe de tenente Vai para o jogo aqui Lohane Domina Voltou Na Jaqueline Do outro lado Vai-se embora Adileia Bateu de longe A bola sobe É meta Para a goleira Mona Isa Da equipe De Jucurutu Tentou a jogada agora A Rafaela Pela equipe lá De Jucurutu Bateu Rafaela A bola passou Pertinho ali Do lado direito Da goleira Juliana Olha só Arremessa aqui Tentando A equipe de tenente Tentou ali A jogadora Biléia Bola sai Lateral Que favorece a equipe De Jucurutu Vai-se embora Vai-se embora Jucurutu Tentou a jogada ali Bateu de longe Defendeu Juliana Voltou Na Jônia Potência Caiu Ápidro disse que não foi nada Tira de lá A brinda 2 a 1 aqui No Seridozão 2017 Aliás 2019 Olha a Devinha Vai-se embora a Devinha Tentou Bateu É gol Gol De Jucurutu Devinha Camisa Número 13 Empata o jogo A Devinha Aqui No Ginásio Nonozão Na cidade De Caicó Devinha empatando o jogo 2 a 2 agora Olha a bola Tentou a jogada por ali Bateu de longe A bola sai A bola sai É apenas tiro de meta Para a equipe De Jucurutu Já fez a reposição ali Tentou a Jônia Potência Bola Ficou nos braços Da goleira Juliana Domina ali A Jaqueline Tocou na Adileia Adileia Domina Volta mais atrás ali Para a Brenda Jaqueline Chamou para o jogo Aqui a Adileia Olha a Adileia A bola não sai Bateu Defendeu a goleira Mona Isa Já sai aqui Com a Mioji A Mioji Vai se bola Pela equipe Lá de Jucurutu Bateu A bola sai É meta Para a equipe Lá de Tenente Laurentino Cruz Dois Dois a dois Dois a dois Aqui No futsal Feminino É lateral Lateral Favorece a equipe De Tenente Fez a cobrança Por ali Luana é quem domina Tentou a jogada Ali com A Brenda Ela tentou A bola sai É meta Para a goleira Mona Isa Já fez ali A reposição Tentou Mioji A bola volta aqui Na Debinha Debinha incrementa Domina Voltou ali na Joana Potência A Joana Potência Incrementou Voltou nela Quem sabe agora Jucurutu chegou Bateu Vai gol Gol De Jucurutu Joana Potência É o nome dela Botou lá dentro Botou lá dentro Agora a Jucurutu Tem três A equipe de Tenente Laurentino Tem dois Gol da Joana Potência Um abraço Um abraço aí Galera que está Com a gente Isabelle Aquele abraço Debinha é show Ela está dizendo E como é Joga muito a Debinha Número treze Olha a equipe de Tenente Chegou por ali Foi empurrada A jogadora Lohane Como também A Joana Potência O árbitro Vai amarelar Para a jogadora Da equipe De Jucurutu Amarelou Para Lohane Número oito Né E amarelou Também Para a Joana Potência Um abraço aí Para você Que está interagindo Com a gente Olha a equipe De Jucurutu Chegando por ali Vai bater Defendeu A goleira Juliana Tira de lá A Jaqueline Não quis brincadeira Lateral Favorece a equipe Lá de Jucurutu Já fez a cobrança Por ali Olha a Debinha Joga muito essa Debinha Ela bateu A bola sai A esquerda Da goleira Juliana É tiro de meta Vai para a cobrança Aqui a Juliana Tentou ali A Luana Perdeu para mim hoje Chegou ali Na Joana Potência Recupera a Jaqueline Olha a Jaqueline aí Tentou a jogada Com Luana Chegou ali A Rafaela Caiu O árbitro Pegou a falta Em cima da Rafaela É falta aí É falta aí Que favorece A equipe De Jucurutu Agora está vencendo Três para Jucurutu Dois para a equipe De Tenente Laurentino Cruz Futsal Feminino Aqui na Ilha de Santana Ginásio Nonozão Na cidade de Caicó Pedalou ali A Debinha Bateu de direita Boa jogadora Essa Debinha Jogadora boa Olha tentando aqui Debinha vai para a bola A bola sai É lateral Que favorece a equipe Lá de Tenente Laurentino Já fez a cobrança Tentou a jogada Bateu A bola sai É tiro de meta Que favorece a equipe De Jucurutu Lohane sai Com Rafaela Voltou ali na Debinha Organiza ali na Mioji Mioji domina Chegou na frente do gol Tira de lá Lohane A bola sai Lateral Favorece a equipe De Tenente Não de Jucurutu Olha só Chegando a Rafaela Na frente do gol Ainda ela Vai bater A bola saiu Do lado Direito Da goleira Juliana Um abraço aí Para o amigo Do Willio Leandro É rapaz É aquele abraço Um abraço aí Para a galera Debinha joga muito E joga mesmo Viu cara Estou com você Concordo com você Carneiro Esportivo Onde você encontra Tudo em material esportivo No centro da cidade de Caicó Cerâmica União Na cidade de Cruzeta Bolachas Canaã O verdadeiro sabor Do produto caseiro Na cidade de Carnaúba dos Dantas Rede Mais Jotaraujo O bom vizinho Em Cruzeta Em nome também De queixeira Ceridó Supermercado Lucena Douglas Chaves E serviços Cruzeta E São José Do Ceridó Droga Center Saúde Em primeiro lugar PR Multimarcas Vendendo Trocando E comprando carros Novos E seminovos Em Caicó Ei Parelhas Vai recomeçar Saiu o jogo Tá ali a goleira Juliana Chamou pro jogo ali A Jaqueline Jaqueline tocou aqui Na Deleia A bola vai saindo É lateral Que favorece a equipe De Tenente Laurentino Já fez a cobrança Deleia quem domina Vai voltar aqui Para Jaqueline Voltou na Deleia Olha só Chegando o Tenente Ainda Tenente Bateu Ali a bola Vai saindo Lateral Vai pra cobrança Ali Debinha Camisa 13 Da equipe De Chucuruto Um abraço Aí pra Emanuel Costa Aquele abraço Tentando a jogada Ali na Jona Potência A Jona Potência Chegou empurrando Ali Jogadora Deleia Da equipe De Tenente Laurentino Cruz O árbitro Marcou a falta Que favorece A equipe de Tenente Três Para a equipe De Chucuruto Um Dois Para a Tenente Laurentino Cruz Futsal aberto Feminino aqui No Seridosão 2019 A bola vai saindo É lateral Mais uma vez Agora favorece A equipe De Chucuruto Volta aqui Na Debinha Debinha Que levanta a jogada Do outro lado Tentou a batida Por ali Chegou a Mioji Olha a Mioji Ainda ela Bateu É gol Gol De Chucuruto Camisa Número 10 Mioji Fez a jogada Individual E fez o gol Agora Chucuruto Tem quatro Tenente Laurentino Tem dois Vamos para o jogo Jaqueline É quem domina Olha a Jaqueline Aí Tentou a jogada Bateu de longe TV Três Rios Na nossa frente Só você Só você Olha a Debinha Vai para o jogo Debinha Bateu ali de longe A bola pegou Na Deleia Voltou ali Na Debinha Joana Joana É quem domina Olha a potência Tenente Só você Olha só a Debinha Chega a Debinha Aí Ainda ela Chegou por baixo A Brina Lateral Que favorece a equipe De Chucuruto Está vencendo Pelo placar De quatro a dois A equipe de Tenente Laurentino Cruz Mioji Esqueceu a bola Sobrou aqui na Debinha Pisou na bola Debinha Caiu ali Acontece Debinha Levanta Olha a Debinha Aí Joga muito Essa garotinha Número 13 Da equipe De Chucuruto Chegou Mioji Bateu É gol Gol De Chucuruto Mioji Camisa Número 10 Ela faz o Quinto gol E o segundo Dela aqui No Seridozão 2019 Cinco Chucuruto Dois Tenente Laurentino Futsal Aberto Feminino Organiza a jogada Ali com A Yane Tocou aqui na potência Olha a potência Mioji Dribou por ali Caiu É pênalti Marcado pênalti Em cima da Mioji Ali dentro da área de meta Da equipe De Tenente Tenente Laurentino Amarelou ali Para Jaqueline É um pênalti Que favorece a equipe De Chucuruto Está vencendo pelo placar De 5 a 2 Pode fazer mais um A equipe De Chucuruto Vamos ver quem vai cobrar Do pênalti É a Joana Potência Pegou a bola ali Tomou a responsabilidade Para ela Tomou distância Vai fazer a cobrança Do pênalti Juliana está lá Paradinha a goleira Da equipe de tenente Correu aí a Joana Potência Foi para a bola Vai de perna direita Correu Joana Potência Bateu É gol Gol De Chucuruto Joana Potência Faz o sexto gol Da equipe De Chucuruto Agora Chucuruto Tem 6 Tenente Laurentino Cruz Tem 2 No Futsal Feminino Aqui Na transmissão legal Da TV 3 Rios Lá de Cruzeta Na nossa frente Só você Obrigado Aos internautas Que estão Interagindo com a gente E aí Vanildo Alô Jorge Jorge Camila Mioje e Debinha Da onde? Debinha eu estou falando Que é de Angicos, né? Mioje eu não sei Da onde é Mioje Debinha é de Angicos E hoje não sabe Debinha é de Angicos A Isabela está falando aqui Emmanuel Costa Debinha Você Para bater o pênalti Então ela bateu, né? No Iro Leandro Debinha joga muito É de Angicos É Manoel Batista Estão aí um alô Estão aí um alô para a equipe Do Top Garra Da cidade de Angicos Sempre acompanhando a transmissão Do centro de dozão Pela TV 3 Rios TV 3 Rios Acompanhando o Futsal Feminino Olha a equipe de Jogurutu Vai sendo ali Transada com a jogadora Número 7 A Josélia Josélia com ela Organiza a jogada Pela equipe de Jogurutu Chamou para o jogo ali A Mioje Domina Mioje Tentou passar Passou na primeira Vai-se embora a Mioje Está fazendo carnaval A Mioje por ali Recupera a Jaqueline Sai para o jogo Pela equipe de Tenente Tentou passar A quadra é grande Viu, Josélia Jaqueline Já fez a reposição ali A goleira Mona Isa Vai sobrando aqui para a Brena Tentou a jogada Chegou a equipe lá de Tenente Era a Diléia A bola sai Meta Que favorece a goleira Mona Isa Da equipe de Jogurutu Seis para Jogurutu Dois para Tenente Laurentino Cruz Daqui a pouquinho Tem mais um jogo De futsal feminino Jardim de Piranhas E Curras Novos Daqui a pouquinho Aqui na telinha Da TV Três Rios De Cruzeta Chegou batendo ali A Zaira A bola sai É meta Que favorece a equipe De Tenente Laurentino Cruz Começou bem Começou vencendo Mas já está perdendo Pelo pra cá De seis a dois Aqui No Ceridozão Na cidade de Caicó Ginásio Nonozão Na ilha de Santana Tentou a chegada Por ali Defendeu Vai Jaqueline Da equipe de Tenente Chamou para o jogo Jogurutu Chega por baixo A Brenna Deposição Buscava Rafaela Bola sai Bola sai Lateral Que favorece a equipe Lá de Jogurutu Vai Rafaela Cobrou ali na Josélia Voltou em Rafaela Rafaela tentou a potência Potência deixou passar A bola sobrou Na jogadora Zaira A bola vai saindo É lateral Favorece a equipe De Tenente Já fez a cobrança ali Jaqueline é quem domina Deixou na Iana Tentou Bateu ali Em cima da Josélia Sai lateral Que favorece a equipe De Tenente Iana Vai para a cobrança Cobrou na Juliana Voltou na Iana Tentou na jogada Não quis brincadeira Chutou A bola sai Lateral Que favorece a equipe De Jogurutu TV Três Rios De Cruzeta Na nossa frente Só você Alô pessoal Lá em Jogurutu Está com a gente Com a gente Jorge e Camila Representando Jogurutu No próximo ano Vai colocar a equipe Máster Lá de Jogurutu Pessoal estão Ligadinho também Lá em Tenente Laurentino E todo o pessoal Lá em Angicos Valeu pela audiência Obrigado pela audiência O pessoal Lá em Angicos Daqui a pouquinho Tem mais um jogo De futsal feminino Acompanhando A TV Três Rios Daqui a pouquinho Tem Cruzas Novos E Jardim de Piranhas No futsal feminino Iremos acompanhar Também esse jogo Daqui a pouco A Brenda Foi para Goleiro Linha Ali pela equipe De De Tenente Está perdendo pelo placar De 6 a 2 É um lateral Vai para a cobrança Ali a Bileia Cobrou na Brenna Brenna dominou Chamou para o jogo Ali a Ana Era Luana Não dominou Chegou Jogurutu Joséia Recupera Jaqueline Luana Olha só Chegando a Ana Chutou de longe Defendeu na Segunda ali A goleira Monaiza Lateral Que favorece A equipe De Tenente Vai para a cobrança Ali a Luana Cobrou aqui Na Jaqueline Chutou O pé de Jaqueline Pega o pé dela Aí Caicó Olha a bola Vai simbora A equipe de Jogurutu Tentava A Rafaela Vai sobrando Ali A equipe de Jogurutu A bola Saiu E termina o jogo Fim de papo 6 para a equipe De Jogurutu 2 para a equipe De Tenente Laurentino Cruz No futsal Feminino Aqui No ginásio Nonozão Na ilha de Santana Daquela